E hoje o Portal Patos 1 tem o prazer de falar com o Reinaldo, Reinaldo Soares, o Reinaldo Cebolinha, proprietário da farmácia, Rede de Drogarias Compre Certo. Reinaldo, e essa semana é muito importante, plantão da farmácia, fala pra gente. Geraldo, essa semana sim, começou ontem, dia 10, vai até dia 16, estamos abertos aí de 7 horas às 21 horas, de 7 às 21, de segunda a domingo. Reinaldo, medicamentos éticos, genéricos, é tudo aqui com vocês aqui na Compre Certo, e a Compre Certo atende pelo telefone 3824 2150, que tá aqui na Juclimírio 266. Fala pro pessoal aí, Reinaldo, receita na mão, vem pra Compre Certo, que aqui é sinônimo de venda garantida, não é isso, Reinaldo? Com certeza, a gente tem tudo aqui pra atender o nosso cliente, atendimento, medicamento, perfumaria, manipulação, vacinas. Essa sala de vacinas, Reinaldo, fala pra população aí como que ela funciona. A pessoa quer fazer, ela quer vacinar contra a gripe. Aqui tem. Fala pra gente. É, a vacina da gripe, né, todo ano a gente tem ela aqui. Agora as outras vacinas, a nossa responsável pela sala de vacina, que é a Lucélia, é minha irmã, é só a gente contactar com ela, as pessoas trazem o cartão de vacina e ela dá as instruções, né, quando a pessoa já não vem com o caminhamento médico. A Lucélia dá todo o suporte aqui, né, explicando e falando a importância de cada vacina e aplicando também. Isso aí. Reinaldo, então plantão essa semana, até no dia 16, é aberto até às 21 horas a Compre Certo, não é isso? Isso aí. De 7 às 21 horas, entrega domicílio. Grande abraço pra você e toda a equipe, viu, Reinaldo? Muito obrigado. Compre Certo, 3824-2150. Rujo Climírio, 266, no centro de Lagoa Formosa. Vem pra cá. Graças à Deus. Tá bom. E aí E aí